É, já nem sei Quanto tempo faz que você ligou pra mim Mas tem razão Pois o meu coração não sinalizou que sim Que você é o amor que tanto procurei Quando precisei você estava ali Ao meu lado me sentia confortado Você me consolava mas o teu amor eu ignorava Não ficou esquecido os momentos de ternura e cumplicidade Meu subconsciente me avisou Isso sim que é o amor Eu vou procurar Vou te encontrar E te mostrar meu sentimento Eu vou procurar Vou te amar E não te deixar um só momento Você disse pra mim Eu não sei mais viver sem você E uma lágrima rolou no seu rosto Eu só te dei desgosto Mas agora eu descobri o porquê Eu já sofri tanto assim Está tão frio lá fora A solidão da noite me apavora Vem embora Eu vou te procurar Vem embora Eu vou te amar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar E te mostrar meu sentimento Eu vou procurar Vou te amar E não te deixar um só momento Eu vou te amar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Jogue a carta sobre a mesa cigana Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa cigana Pode me falar Se ela está com um outro cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com um outro cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Nem a despedida Nem a palavra adeus Ela se foi dizendo Que entre nós tudo morreu Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana Cigana jogue a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Cigana jogue a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa, se gana Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa, se gana Pode me falar Se ela está com outro, se gana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro, se gana Ou se ela vai voltar Jogue a carta sobre a mesa, se gana Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa, se gana Pode me falar Se ela está com outro, se gana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro, se gana Ou se ela vai voltar Jogue a carta sobre a mesa, se gana Ou se ela vai voltar Veja esta tristeza em meu olhar Veja esta amargura em meu cantar Olha este vazio aqui em mim Que vontade eu tenho de chorar Foi a lembrança que ficou Rascunho de um grande amor Paixão vivida Você chegou sem avisar E depois se ela vai voltar E depois se ela vai voltar A minha vida Como é que eu posso ser feliz Se é você que eu sempre quis E que sonhava E que sonhava Eu lhe entreguei meu coração Coloquei minha vida em suas mãos Mas só eu te amava Mas só eu te amava Agora vem E veja só o que você aprontou Eu sou um homem fechado pro amor Vem E não quer mais saber de sonhar Agora vem E veja só o que você me fez Vem E você se foi e trancou de vez Meu coração Meu coração que não quer mais amar Como é que eu posso ser feliz Se é você que eu sempre quis E que sonhava E que sonhava Sonhava Eu lhe entreguei meu coração Coloquei minha vida em suas mãos Mas só eu te amava Agora vem E veja só o que você aprontou Vem E eu sou um homem fechado pro amor Vem E não quer mais saber de sonhar Agora vem E veja só o que você me fez Vem E você se foi e trancou de vez Meu coração que não quer mais amar Não quer mais amar Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava Não dei atenção Uma carta Alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo E fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Eu estou pagando por tudo que fiz Alguém que sabia de tudo Alguém que sabia de tudo E fez esta maldade Aquela que era minha esposa Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Eu estou pagando por tudo que fiz Eu estou pagando por tudo que fiz Foi tão lindo Eu estou pagando por tudo que fiz Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que eu estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu amo Eu amo De tanto a mais estou sofrendo assim Assim Amei alguém que não gostou de mim Suportador de uma solidão Preciso Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo Eu amo De tanto a mais estou sofrendo assim De tanto a mais estou sofrendo assim Assim Amei alguém que não gostou de mim Eu amo Eu amo Eu amo Preciso 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 De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Já comprei minha passagem Amanhã mesmo eu vou partir Vou voltar pra minha terra O meu velho pé de serra Vou dar ordem a si Foram tantas aventuras Neste mundo sonhador Pela estrada dessa vida Já nem sei mesmo quem sou Foram tantas aventuras Neste mundo sonhador Pela estrada dessa vida Já nem sei mesmo quem sou Cidade grande Manda mais pra se viver Cidade grande Manda mais pra se viver Alguém me disse fica Mas eu vou ficar pra quê? Já ouvi tantas palavras De conforto e gratidão Mas como é que eu vou ficar Se lá está Meu coração Já ouvi tantas palavras De conforto e gratidão Mas como é que eu vou ficar Se lá está Se lá está Se lá está Meu coração Alô papai Alô mamãe Estou voltando Alô papai Alô mamãe Alô mamãe Estou voltando Tentei a sorte Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Já ouvi tantas palavras De conforto e gratidão De conforto e gratidão Mas como é que eu vou ficar Se lá está Meu coração Alô papai Alô mamãe Estou voltando Alô papai Alô mamãe Estou voltando Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Perdei a sorte por aqui, mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Vou sair agora para procurar você na rua Na rua Porque se tudo isso aconteceu, a culpa é sua É sua Você não deve estar arrependida por me deixar Pago um preço alto nesta vida por te amar Sei que você deve estar em outros braços O cara nem imagina o que ele é É triste ver um homem apaixonado perder sua mulher Sei que você deve estar em outros braços O cara nem imagina o que ele é É triste ver um homem apaixonado perder sua mulher Por que você fez isso comigo, amor? Eu gosto tanto de você Por favor, faça isso comigo Vou pedir a Deus que toque no seu coração Agora Agora Quem sabe você volte para mim pedir perdão E chora E chora Bate o desespero em minha volta Ao não te ver Meu Deus, não deixe ela ir embora Se não eu vou morrer Se não eu vou morrer Sei que você deve estar em outros braços O cara nem imagina o que ele é É triste ver um homem apaixonado perder sua mulher É triste ver um homem apaixonado perder sua mulher É triste ver um homem apaixonado perder sua mulher É triste ver um homem apaixonado perder sua mulher É triste ver um homem apaixonado perder sua mulher Estrela dos meus sonhos Estrela dos meus sonhos Preciso te encontrar Me diz o que eu faço Pra ter em meus braços Pra me conquistar A saudade doeu em mim Doeu demais A saudade doeu em mim Doeu demais Machucou meu coração Deixou a solidão Roubar minha paz Machucou meu coração Deixou a solidão Roubar minha paz Tá caindo chuva Tá molhando o chão Chuva de saudade Chuva de saudade Chuva de saudade No meu coração Tá caindo chuva Tá molhando o chão Não aguento mais Tanta solidão Volta pra mim Volta pra mim E diz assim Preciso te ver Estrela colorida Estrela colorida Razão da minha vida Meu sonho é você Volta pra mim E diz assim Preciso te ver Estrela colorida Razão da minha vida Meu sonho é você Tá caindo chuva Tá molhando o chão Chuva de saudade Chuva de saudade No meu coração Tá caindo chuva Tá molhando o chão Não aguento mais Tanta solidão Volta pra mim Volta pra mim E diz assim Preciso te ver Estrela colorida Razão da minha vida Meu sonho é você Volta pra mim Volta pra mim E diz assim Preciso te ver Estrela colorida Estrela colorida Razão da minha vida Meu sonho é você Tá caindo chuva Tá molhando o chão Chuva de saudade Chuva de saudade No meu coração Tá caindo chuva Tá molhando o chão Não aguento mais Tanta solidão Tá caindo chuva Tava molhando o chão Chuva de saudade Chuva de saudade No meu coração Tá caindo chuva Tava molhando o chão Não aguento mais Tanta solidão Tava molhando o chão Tava molhando o chão Tava molhando o chão Tanha Caralho Tava molhando o chão Tava molhando o chão Te amo, quantas vezes chorei por você, quantas vezes tentei te esquecer Te amo, te amo, em toda minha vida eu te amei Se tu gostar de mim, isso eu não sei Não sei até que ponto eu vou chegar Quanto tempo falta pra te amar É esse amor que me faz viver Nada mais me fará feliz É esse amor que me faz crescer Nada mais me fará feliz Em toda minha vida eu te amei Se tu gostar de mim, isso eu não sei Não sei até que ponto eu vou chegar Quanto tempo falta pra te amar É esse amor que me faz viver Nada mais me fará feliz É esse amor que me faz crescer Nada mais me fará feliz É esse amor que me faz viver Nada mais me fará feliz É esse amor que me faz crescer Nada mais me fará feliz Não feliz Não feliz Não feliz Se você não se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não me impedir Daqui meia hora estarei do seu lado Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe pra quebrar o clima E um batom de framboesa Moré, e se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha Com o champanhe pra quebrar o clima E um batom de framboesa Moré, e se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Moré, e se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Amém Eu tentei tirar você Da minha vida Mas amar como eu te amo Não vou conseguir Já faz tempo que a gente Não se pode nem falar Mas pra que ouvir palavras Quando se fala É um triste olhar E quando eu já estou cansado Sem lugar para seguir Você aparece novamente Pra me fazer sorrir Porque é fácil dizer Difícil é te esquecer Pois eu sei que não Coisas do coração Não esquece assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim E quando eu já estou cansado Sem lugar para seguir Você aparece novamente Pra me fazer sorrir Porque é fácil dizer Difícil é te esquecer Pois eu sei que não Coisas do coração Não esquece assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Amor, se você não me ama Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Amor, se você não me ama Você precisa aprender Amor, se você não me ama Amor, se você não me ama Amor, se você não me ama Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu indenço Se precisa do amigo Eu estou aqui Pro que der e o que vier Eu estou aqui Não precisa ter vergonha Ou preconceito Mas seremos dois amigos Do peito Por você eu faço E dou um jeito Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu indenço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu indenço Sai fora enquanto é cedo Sai fora enquanto é cedo Você não vai se arrepender Se precisa do amigo Eu estou aqui Pro que der e o que vier Eu estou aqui Não precisa ter vergonha Ou preconceito Não vai se arrepender Por você eu faço E dou um jeito Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu indenço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu indenço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu indenço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Eu mando ele andar Não dou o seu indenço Não vai se arrepender Abre o coração Abre o coração para sentir Que o novo tempo é de amar Rasga Rasga a velha roupa do passado E vem nessa caminhar Pelos quatro cantos Pelos quatro cantos do meu pensamento É lição de um grande professor É lição de um grande professor Eles fazem da vida Ápice do tempo Clima de canção Clima de canção e de amor Canta comigo esta canção Se tem um coração a pulsar Vai tristeza e solidão Fica o amor em seu lugar Guerras, violência sobre a terra Em todo tempo eu quero a vez do amar Sempre fui um grande sonhador Sei que tenho muito que sonhar Quero ver a eterna primavera Em todo tempo eu quero a vez do amar Esse sentimento Que tenho aqui dentro É lição de um grande professor Espaço da vida Ápice do tempo Clima de canção e de amor Canta comigo esta canção Se tem um coração a pulsar Vai tristeza Vai tristeza e solidão Fica o amor em seu lugar Guerras, violência sobre a terra Em todo tempo eu quero a vez do amar Esse sentimento Que tenho aqui dentro É lição de um grande professor Esfaço da vida Esfaço da vida Ápice do tempo Clima de canção e de amor Canta comigo esta canção Canta comigo esta canção Se tem um coração a pulsar Se tem um coração a pulsar Vai tristeza e solidão Fica o amor Fica o amor em seu lugar Guerras, violência sobre a terra Em todo tempo eu quero a vez do amar Fica o amor Fica o amor Debaixo do cobertor Debaixo do cobertor Sonho com o meu amor Te dividindo o mesmo espaço Quando acordo não te vejo Sinto falta dos seus beijos Dos seus abraços Me diz o que eu faço Pra reconquistar esse coração Coração bandido Não faz assim comigo não Me diz o que eu faço Pra reconquistar esse coração 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 bandido Não faz assim comigo não Por que está fugindo de mim? Você não sabe como eu estou Vem matar esta saudade Preciso tanto desse amor Por que está fugindo de mim? Você não sabe como eu estou Você não sabe como eu estou Vem matar esta saudade Preciso tanto desse amor Me diz o que eu faço Me diz o que eu faço Pra reconquistar esse coração 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 bandido Não faz assim comigo não Me diz o que eu faço Pra reconquistar esse coração Coração bandido Não faz assim Não faz assim comigo não Vem matar esta saudade Preciso tanto desse amor Não faz assim Não faz assim Não faz assim Sofrendo gemendo Apanhando e querendo Amar quem não me amou Já falaram pra mim Deixa como está Deixar Deixa a porta e vai embora Pois Deus nesta hora Pode até me ajudar Deus Manda essa mulher de volta Aqui pra mim Fala que eu sou seu anjo Fala que eu sou seu anjo E que precisa de mim Fala que eu sou seu anjo Diz se ela não voltar Saudade vai doer Deus Conte um segredo pra ela Pois ter dó de mim Fala que eu sou seu anjo Fala que eu sou seu anjo Fala que eu sou seu anjo Estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim E ela nasceu pra mim Deus Manda essa mulher de volta Manda essa mulher de volta Aqui pra mim Manda essa mulher de volta Fala que eu sou seu anjo E que precisa de mim De mim E Diz se ela não voltar Saudade vai doer E Deus Conte um segredo Pra ela Faz ter dó de mim E Fala que eu sou seu amado Estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Diz que eu nasci pra mim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Diz que eu nasci pra ela E eu nasci pra mim Diz que eu nasci pra mim Eu hoje acordei muito cedo Sonhei que você me mandou Uma cartinha dizendo Que eu era o seu eterno amor Fiquei sabendo que este sonho Não ia se realizar Sentei-me na beira da cama Então comecei a pensar Senti um algo diferente Que se aproximava de mim Peguei o meu violão E comecei a cantar assim Pra que chorar Se a vida é tão bela Pra que chorar Desce um pouco nela Pra que chorar Se a vida é tão bela Pra que chorar Desce um pouco nela Se a vida é tão bela Então Pra que chorar Pra que chorar Pra que chorar Se a vida é tão bela Pra que chorar Desce um pouco nela Pra que chorar Desce um pouco nela Pra que chorar Se a vida é tão bela Pra que chorar Desce um pouco nela Trata um pouco nela E se a vida é tão bela Vem que eu falei pra você Manda este homem embora Você não me ouviu, deu risada e saiu com ele agora Falou pra me machucar que eu não vou complicar minha vida agora Mas hoje eu te encontrei Clamando a sorte que tinha E começou a implorar pra comigo ficar Que estava sozinha Ele lhe abandonou e de casa expulsou Pra ficar com a vizinha Vem que eu falei Deixe esse mala e vem morar comigo Você não deu ouvido Não acreditou Agora é tarde Não ando mais por esse mundo à toa Estou feliz vivendo numa boa Já encontrei meu verdadeiro amor Mas hoje eu te encontrei Clamando a sorte que tinha E começou a implorar pra comigo ficar Que estava sozinha Que ele lhe abandonou e de casa expulsou Pra ficar com a vizinha Bem que eu falei Bem que eu falei Deixe esse mala e vem morar comigo Você não deu ouvido Não acreditou Agora é tarde Não ando mais por esse mundo à toa Estou feliz vivendo numa boa Já encontrei meu verdadeiro amor Sonhos e planos todos temos Procurando um dia encontrar Aquele amor total e verdadeiro Como o primeiro que é tão bom lembrar O brilho que existe em seus olhos É a mais pura luz da paixão Sinto a felicidade bem de perto Eu estou certo Diz o meu coração Claros de a soma de rosas A nossa vida só terá valor Se a gente deixar o egoísmo E seguir os caminhos do amor Claros de a soma de rosas A nossa vida só terá valor Se a gente deixar o egoísmo E seguir os caminhos do amor Quero o teu corpo coladinho Bem juntinho Bem juntinho assim com o meu Nesse céu de noite em lua rada Oh minha amada Eu sou todo teu Laços de um amor eterno Nos envolvem além da ilusão Nosso amor é puro e verdadeiro E não há nada E não há nada de contradição Claros de a soma de rosas A nossa vida só terá valor Se a gente deixar o egoísmo E seguir os caminhos do amor Claros de a soma de rosas A nossa vida só terá valor Se a gente deixar o egoísmo E seguir os caminhos do amor Quero o teu corpo coladinho Bem juntinho assim com o meu Nesse céu de noite em lua rada Oh minha amada Eu sou todo teu Laços de um amor eterno Nos envolvem além da ilusão Nosso amor é puro e verdadeiro E não há nada de contradição Claros de a soma de rosas A nossa vida só terá valor Se a gente deixar o egoísmo E seguir os caminhos do amor Claros de a soma de rosas A nossa vida só terá valor Se a gente deixar o egoísmo E seguir os caminhos do amor Se a gente deixar o egoísmo E seguir os caminhos do amor 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 Num fim de tarde, entrei numa lanchonete Uma linda garçonete, sorridente me atendeu Me senti no peito, coração acelerado Eu fiquei apaixonado, não sei como aconteceu Em seu trabalho, me cobria de atenção Foi assim que a paixão, me pegou naquela hora No outro dia, pra vê-la fui correndo Foi quando fiquei sabendo, que o patrão mandou-lhe embora Por onde anda a garçonete? Me a conheci naquela tarde Preciso vê-la novamente, ela me deixou carente Coração pela metade Procuro essa garçonete Nos quatro cantos da cidade Ela me encheu de ilusão E deixou meu coração Transbordando de saudade Por onde anda a garçonete? Me a conheci naquela tarde Preciso vê-la novamente, ela me deixou carente Coração pela metade Procuro essa garçonete Nos quatro cantos da cidade Ela me encheu de ilusão E deixou meu coração Transbordando de saudade Por onde anda a garçonete? Me a conheci naquela tarde Preciso vê-la novamente, ela me deixou carente Coração pela metade Procuro essa garçonete Nos quatro cantos da cidade Ela me encheu de ilusão E deixou meu coração Transbordando de saudade Transbordando de saudade Hoje eu quero saber Onde você se escondeu Se ainda precisa de mim Junto de ti estarei Hoje eu quero saber Onde você se escondeu Se ainda precisa de mim Junto de ti estarei Choro de tanta emoção Quando relembro você Falo com meu coração E ainda quero te ver Choro de tanta emoção Quando relembro você Falo com meu coração E ainda quero te ver Sonho demais com nós dois Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Eu tenho a esperança que um dia A gente vai poder se ver Pago a minha promessa Pago a minha promessa Por ter você Por ter você Por ter você Outra vez Dou o meu grito de guerra Que ainda vou ser feliz Que ainda vou ser feliz Pago a minha promessa E ainda vou ser feliz Pago a minha promessa 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 E aí E aí E aí